e fala aí pessoal hoje são dois de outubro 2017 tô mostrando aqui o pé de isabel precoce foi podado dia 2 de agosto 2017 ou seja tá com dois meses após a poda como já mostrei um vídeo da uva a isabel aqui é a isabel igual a outra só que a maturação antes como já expliquei em outros vídeos pode ver que ela flora para chegar ao mesmo tempo que a outra só a maturação chegando a folha é igual o mesmo tipo de poda tudo pode ver aí o isabel precoce o cacho dela e agora já florou já tá na fase que chama chumbinho agora o crescimento daqui pra frente é muito rápido aqui tem outro pé também é o precoce ó e aqui em cima é isabel pode ver ó e aí é isso aí pessoal valeu até o próximo